Big Brother, sondagem, quem queres salvar? A galo de expulsão do Big Brother deste domingo contou com a expulsão de Sónia Pinto. Muito por culpa dos fãs de Miguel Vicente. Por falar no Algarvio, ele foi o vencedor do passaporte para a final. E amanhã vamos ter a entrada Juliana Vieira por 24 horas. A jovem de Fátima disse. Não estava nada à espera. Eu acho que fui por causa do casalinho, dos ciúmes. Acho que vai ser assim interessante estar lá outra pessoa. Também por causa do avião que enviei. Gerou ali um bocado de polémica e então acho que foi mais por aí. Clica aqui para votar.